Música Boa noite, estamos hoje aqui nos estúdios da TV Cidade recebendo a doutora Eleonora Broilho que tem como objetivo hoje nos contar a sua trajetória como diretora do hospital Beneficente São Carlos e também a situação grave que o hospital enfrenta nos dias de hoje doutora Eleonora, obrigado por aceitar prontamente o nosso convite e o microfone fica à sua disposição para a apresentação inicial Bom, boa noite, Vassir, boa noite telespectadores primeiro, eu tenho que agradecer o convite eu me sinto muito honrada de estar aqui e quero te parabenizar pelos excelentes programas dessa TV e pela audiência que eu tenho acompanhado e tenho visto que está aumentando todos os dias Muito obrigado doutora, a direção agradece e o que nos dá prestígio é pessoas que nem a senhora aceitar o nosso convite Nós queria fazer um bate-papo inicial assim doutora Quem é a doutora Eleonora? Trabalhou aonde? Começou em que cidade? Quem é essa figura que trata tantas crianças na cidade há tanto tempo? Bom, a doutora Eleonora é uma pessoa muito simples é uma pessoa que nasceu aqui em Farroupilha os meus... toda a minha família, né? é daqui, inclusive, onde eu tenho a minha sala aquele local era onde meus avós maternos tinham construído a casa deles na frente do Clube do Comércio e meu avô o avô Henrique Venzon foi uma das pessoas que doaram terreno para a construção do nosso Hospital São Carlos Sem saber que a senhora não seria doutora? É, sem saber Eu tenho certeza que hoje ele estaria muito feliz Com certeza em me ver aqui Eu fui muito pequena para Porto Alegre meus pais... meu pai, né? foi trabalhar na Companhia Vinícola Rio Grandense ele já trabalhava aqui depois ele foi transferido para Matriz em Porto Alegre e eu fui então com nove anos eu fui para... eu fui a Porto Alegre e... estudei sempre lá e só voltei para cá casada casei com uma pessoa daqui né, casei com... Se encontraram em Porto Alegre? Não, não, nós nos encontramos aqui Olha que legal Sim, nos encontramos aqui, nos conhecemos aqui nos conhecemos não na realidade nós nos conhecemos desde que eu nasci eu nasci a minha casa era bem na frente do Hospital São Carlos onde tem a Clínica Zene Olha só Ali era a casa onde eu nasci que era a casa dos meus pais Então namorou um vizinho Acabei namorando um vizinho e eles tinham um armazém armazém ali, armazém broilo ali bem na frente do hospital Muito famoso, né? Então nós já nos conhecíamos só foi uma questão de nos reencontrarmos depois na minha adolescência né eu tinha 18 anos pouco, quase 19 quando a gente se reencontrou e casamos eu não tinha 20 anos ainda quando a gente casou E a gente achava que sabia tudo, né? Pois é Não, com certeza nós achávamos que sabíamos tudo da vida, né? E por que a doutora resolveu entrar na política agora, doutora? A veia política com certeza vem do meu avô materno Também? Sim O meu avô foi o primeiro vereador de Farroupilha Olha só Um dos primeiros vereadores de Farroupilha Quando Farroupilha ainda pertencia acho que a Bento nesse período meu avô foi vereador em Bento O avô Henrique E toda a família dos Venzons era muito ligada à política Eu acho que vem vem dessa parte Tá no DNA? Acho que deve estar no meu DNA Eu sempre gostei bastante sempre acompanhei Nunca tinha me envolvido na política Nem filiado era? Não Meu marido não Meu marido sempre foi filiado no antigo MDB Histórico Historicamente Depois Quando nós fomos a Porto Alegre Ele acabou se desfiliando E acabou se filiando de novo quando nós voltamos pra cá Então no PMDB Eu não Eu fiquei de fora por algum tempo Depois acabei me filiando de novo ao PMDB Muito bem E o que a doutora assim nos seus sonhos quando se filiou E fez uma excelente votação O que a doutora assim tem mais como meta de fazer como vereadora? O vereador em si Ele Não tem Não tem O vereador não tem como realizar muitos projetos Projeto mesmo O vereador não tem como realizar Pelo menos nada que envolva gasto público Certo Mas a gente primeiro pode fazer sugestões Né? De projetos Mas eu acho que Cabe ao vereador A principal tarefa do vereador É fiscalizar A gente tem que ficar Fiscalizar aquilo que existe Nós temos que fazer com que as coisas andem Com que as coisas sejam feitas Não adianta a gente querer Sugerir um monte de projetos Um monte de projetinhos Para a gente poder dizer depois Sei lá Numa próxima eleição Olha Eu Eu sou autor De sei lá Tantas sugestões de projetos Ou não sei o que Se a gente tem que fazer com que as coisas andem Se a gente não conduz Não ajuda Não fiscaliza O que tem aí Que tem que funcionar Então acho que cabe ao vereador Essa fiscalização Cabe ao vereador Denunciar o que não funciona Cabe ao vereador Ver o que que a nossa comunidade Do que que a nossa comunidade Carece Né? Doutora Dentro dessa linha assim De encontro da população Hoje nos parece que a maior preocupação Do farroquilhense é a saúde Inclusive Só dos carros que tem O hospital hoje Né? E essa foi a minha bandeira Inclusive Né? Com certeza O São Carlos E a saúde A minha bandeira Foi bem clara quanto a isso E eu pretendo ir atrás disso Me diga uma coisa Se tiver possibilidade A senhora acha que A senhora encabeçaria Uma CPI da saúde Por exemplo? Acha que é uma boa Um bom início de Passar limpo Essa situação? Eu não teria problema Problema algum De encabeçar Qualquer movimento Pra resolver A nossa saúde Eu não teria nenhum problema De encabeçar Qualquer movimento Nesse sentido Mas A gente só Tem que Lembrar De Um detalhe Um detalhe que é bem importante Nós somos a minoria na Câmara Nós somos Sete Contra Oito Então Antes de começar Qualquer Movimento Ou qualquer Coisa Que vai resultar Em nada A gente tem que ver O que Que pode dar frutos Ou motivar os demais Eu acho que Nesse caso Antes De qualquer coisa Nós temos que Buscar o apoio Da comunidade Muito bem Eu acho que a comunidade Se envolvendo Não tem como Negarem O apoio Isso aí Por tabela serão pressionados Atender Eles serão pressionados Atender O que a população Quer Ou essas pessoas Não vão se eleger mais Isso aí Né O cidadão Está mais exigente Né doutora Com relação a Atualmente Nós estamos Porque assim As pessoas Podem ser enganadas Por algum tempo Mas Não podem ser enganadas Por todo o tempo Isso aí E nós estamos Atualmente Com De uma maneira Geral Com pessoas Que estão começando A procurar Estão abrindo os olhos Né Nós estivemos Agora Com o impeachment Da Dilma Que ninguém Achava que Pudesse acontecer E aconteceu Com todo o poder Que o PT tinha Com todo o poder Que o PT tinha Com toda Com todos Os tentáculos Com tudo Que aconteceu E está aí Está aí Uma prova De que Pode acontecer Né Sem dúvida Doutora Viu já O primeiro bloco Já passou Foi rápido Né Nós vamos agora Passar para os nossos Apoiadores Em seguida Vamos falar um pouco Da doutora Como diretora técnica Do hospital Muito bem Uma boa experiência Que a senhora teve Até por duas vezes Então retomamos Então O próximo bloco Com a doutora Eleonora Nos estúdios Da TV Cidade No programa Cartas da Mesa Aga Farma Aga Farma Deseja a todos Boas festas E um ano repleto De felicidade Aga Farma Sinta-se bem Sinta-se em casa Alberto Magazine Possui com exclusividade Para a farroupilha As conceituadas E reconhecidas Marcas masculinas Tudalina Individual E Aramis Toda a linha De ternos E trajes sociais Masculinos Para este ano O Alberto Magazine Preparou promoção especial Com descontos especiais De 30% Em bermudas e polos Alberto Magazine No calçadão No ponto mais central Da cidade Júlio de Castilhos 870 Deseja votos De boas festas E um ano novo De muitas realizações O Círculo Operário De Farma É uma entidade Sólida e presente Na vida da comunidade Há mais de 70 anos Caminhando junto Com Farroupilha Venha conhecer Nossa gama de benefícios Na área da saúde E em diversos Outros segmentos Visite nossa farmácia E tenha A completa linha De medicamentos Música 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 Círculo Operário De Farroupilha Mais benefícios Para você e sua família Autoposto Benvenuti Recomenda Confira sempre o nível De óleo e de água Do seu veículo Fazer a troca de óleo E filtros Nas quilometragens Indicadas Garante melhor desempenho Pneus calibrados Além de maior segurança Diminui o consumo Para sua segurança Revise pastilhas E lonas de freio Mantenha seu instintor De incêndio Em dia Música Música Autoposto Benvenuti Limitada Na Júri de Castilhos Esquina Com Pinheiro Machado Onde você É sempre bem-vindo Música Voltamos para o nosso Segundo bloco Hoje Com a ilustre presença A doutora Eleonora Broilho Que nos está passando O seu conhecimento Sobre saúde Conhece muito né doutora Viveu muito lá dentro Inclusive como diretora técnica Por duas vezes Por que a doutora deixou A primeira vez o cargo E por que aceitou Reassumir doutora Conta um pouco Dessa sua trajetória Para nós Bom A primeira vez Na realidade Não fui eu Que deixei o cargo A primeira vez Me fizeram Deixar o cargo né A primeira vez Nós saímos de lá Toda a diretoria Toda a administração Na realidade Foi quando teve A intervenção No dia 13 de março Famosa De 2014 Foi um dia Vergonhoso Para Para a nossa cidade Que eu acho que Esse dia vai ficar Na história De Farroupilha Nas nossas histórias Particulares E Então Nós não saímos Nós somos saídos Então Do Hospital São Carlos E foram Nós ficamos Eu fiquei fora Então do hospital Por dez meses Dez meses Dez meses Depois teve um convite Para voltar? Bem Nesse período Entrou O triunvirato Como eu chamo né Entrou Entrou Aquele Então Fardim Entrou Crates Entrou Alexandrine E Como diretor técnico Foi Importado De Caxias Doutor André Leite Amigo do prefeito? Era Amigo do prefeito Naquela época Ou foi mais um Desenpeca Então Se havia Alguma Chance De alguma coisa Funcionar A dívida Naquela época Quero me lembrar Em torno De 11 milhões Tá Dez Onze milhões Era a dívida Naquela época Hoje passa Dos 40? Passa Dos 40 Passa Dos 40 Eles Conseguiram Fazer com que as coisas Não funcionassem mais Foi o prefeito Que ele convidou Para reassumir? Pois então Dez meses depois Quando Nada mais Estava funcionando Houve uma Tentativa De Reaproximação Com os médicos Da cidade E Nessa tentativa De reaproximação O doutor Hélio Que então era Diretor Clínico Do hospital Hélio? Fraisleben Ah O doutor Hélio Era diretor Clínico Do hospital Ele E Na época O doutor Júlio Esfredo Então Era Vice Né Ele Eles Conversando Com o doutor Com o Prefeito Sugeriram Que eu voltasse A ser diretora técnica Do hospital E Eu não sei O porquê Disso tudo Mas enfim Confiaram na sua Pessoa Para Não Eles sim Para fazer esse médico Os médicos Eu não tenho dúvida Nenhuma Certo Quanto a isso Eu não tenho dúvida Nenhuma Eles conheciam O meu trabalho Principalmente Doutor Hélio Conheci o meu trabalho Mas Eu acho Que o prefeito Precisava da ajuda Dos médicos Naquele momento E Resolveu Me pedir Para voltar Eu Tendo em vista Que o convite Partia também Dos meus colegas E Acreditando Mais uma vez Porque meus colegas Também Estavam dando Uma chance Para o hospital Né Eu decidi Também dar Essa chance E eu aceitei Voltar para o hospital Por quanto tempo Mais Acho Que foi Acho Que foram Dez meses Também Acho Que foram Mais dez meses E a senhora Ah Nesse período Nesse período Então Eu tive o convite Também do professor Henrique Que então Ele estava assumindo Como administrador Né Também veio Convidado Do prefeito Sim Convidado do prefeito E foi uma das forças Que pesou muito Para que eu aceitasse Justamente porque O professor Henrique É uma pessoa De índole Fantástica Ele é Uma pessoa Honesta Né Eu já o conhecia E conhecedor Eu já o conhecia Né De antes E tudo E eu achei que Tinha chance De dar certo Por isso Que eu aceitei E a senhora E ele tinha Os planos bons Na época De alinhar O hospital Com aportes Inclusive Né Como é que foi Essa parte Tínhamos Nós tínhamos sim Nós tínhamos Nós tínhamos Um Nós tínhamos bons planos Nós tínhamos um plano De De enfrentamento Da crise Né Tínhamos um plano De enfrentamento Da crise E nesse Foi feito um planejamento Sim Foi feito um planejamento E nesse ponto Nós tínhamos o apoio Da classe médica Nós tínhamos esse apoio Da classe médica Da enfermagem Nós Tínhamos reunido Com todas as classes Mostramos o nosso plano Né Nós não fomos recebidos Não Não fomos recebidos Não Não fomos recebidos Coisa triste Né Se dedicar um trabalho Um planejamento Mobilizar pessoas Que é difícil Não fomos recebidos Não fomos recebidos E tentamos mandar Esse plano Então pela Secretária da Saúde Que era a Glória E nos foi devolvido Né Com o carimbo Do Bename Spilk Então Que não aceitava Não aceitava Não aceitava Nosso plano tinha sido rejeitado E assim Não sobrava pra nós Outra alternativa O professor disse Que estava se demitindo E eu disse Então Olha Uma das minhas Uma das únicas coisas Que eu pedi O professor Quando eu aceitei voltar Foi que se ele se demitisse Que ele me demitisse primeiro Eu não continuaria Como diretora técnica Se ele saísse Até pela confiança Que só depois estava Não Não havia nem condições E uma vez Que o nosso plano Não seria colocado Em prática Nós não tínhamos O que fazer mais Ali no hospital Perdeu naquele momento Uma oportunidade Na época Fácil De dar uma volta Né doutor Na realidade Foi perdido Em vários momentos Se perdeu oportunidades Né Nós perdemos oportunidades Em vários momentos Exatamente Um pouquinho Antes da intervenção Os tais considerandos Considerando 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 Se hoje nos pegar Esses considerandos Será que não aumentou Os considerandos É que naquela época Esses considerandos Todos Se a gente fosse ver A maioria deles Não são justificados Desculpas esfarrapadas Eu diria Palavras minhas É Eu vou ter que corroborar As tuas Obrigado Né Triste mas real Triste mas real Sobre greves A senhora enfrentou Alguma greve Nunca Nunca Nós tínhamos O professor Henrique E eu Nós tínhamos Uma Um diálogo Excelente Com os funcionários Todos E nós Não tivemos Transparência Tudo Nós Nós não tivemos Problema nenhum Hoje tem muito Embromeixo É o que a gente Enrolêixo Enrolêixo Embromeixo Na época Foi prometida Uma poçante Auditoria Era palavras do então Médico Que está prefeito Porque havia muitas denúncias Com relação A gestão anterior Será que foram esclarecidas Naquela auditoria Lá de audiência pública Nada Nada Foi um blá 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 Foi apresentado na câmara Não foi Nada Não foi visto nada Eu estava presente Não tinha nada Para seguir Filmei Como eu gosto de registrar E sinceramente Eu não vi nada Além de coisas Que a gente sabia E a poçante auditoria Não mostrou nada Nada Não mostrou nada Não mostrou nada Mais uma vez O doutor fez uma promessa E não cumpriu Doutora Já passou mais um bloco Nós vamos para os nossos apoiadores Agradecer mais uma vez Sua presença E para os nossos telespectadores Nós estamos passando ao vivo Essa entrevista E estamos no Face ao vivo também E a partir de amanhã Será reproduzido também Na nossa grade de programação Cartas na mesa Cartas na mesa é um programa Que vem Preencher um espaço Onde a gente vai Tentar Discutir E debater O assunto do dia Colocando as cartas Na mesa Dentro daquilo Que é permitido Dentro daquilo Que é possível Esclarecer Que a população Hoje A gente já comentou Isso no início O que mais carece Na cidade Que é a vigésima Economia do estado E que não tem Médicos Em determinados períodos Atendendo o hospital Lamentável Esse prefeito Infelizmente Vai ficar na história Como um médico Que transformou a saúde Num caos Isso ele não será perdoado Eu O Brasil Gomes Tenho esse testemunho pessoal De muitas pessoas Que me falam isso Vamos aos nossos apoiadores E voltamos em seguida Com algumas De repente Algum plano de saneamento Que a doutora tinha em mente E outros assuntos mais Nossos apoiadores Por favor Aga Farma Em Farropilha Em dois endereços Na Churide Castilhos 784 E na Coronel Pena de Moraes 397 Para melhor Lhe atender Com qualidade Preços E a facilidade Do cartão Aga Farma Para comprar Em cinco vezes Sem juros E mais Comprando na Aga Farma Você concorre A cinco caminhões De prêmios Consulte o regulamento Aga Farma Deseja a todos Boas festas E um ano repleto De felicidade Aga Farma Sinta-se bem Sinta-se em casa Alberto Magazine No Calçadão Medicamentos Música 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 Circo Operário de Farropilha Mais benefícios para você E sua família Música Autoposto Benvenuti Recomenda Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho Pneus calibrados além de maior segurança diminui o consumo Para sua segurança revise pastilhas e lonas de freio Mantenha seu instintor de incêndio em dia Música Autoposto Benvenuti Voltamos para mais um bloco do Cartas na Mesa Hoje com a presença da doutora Eleonora Broilho Nos esclarecendo alguns fatos sobre saúde Doutora, estou há 30 anos em Farropilha E era comum a gente encontrar um médico no banco, no supermercado No nosso dia a dia na rua Isso dá uma segurança para a população Que o médico que a gente conhece é aquele que nos atende no hospital Então o compromisso do médico também é maior Hoje o que a gente vê? Médicos de fora que a população não conhece Que só tem o compromisso de vir ali e dar o seu atendimento Que também é bom Pela qualificação Mas que vão embora Esse afastamento dos médicos Do hospital e tal É só por causa do atraso de salário Ou em função de condições de trabalho Falta de material Eu tenho um depoimento pessoal meu A esposa fez um parto E o médico me disse assim Olha, nesses dias faltou fio para fazer o procedimento Eu não tinha conselho ali Então aí os médicos de hoje que estão administrando Acusam os médicos que estão tirando os pacientes do hospital Essa é uma acusação que não tem fundamento, né doutora? O que a senhora me diz com relação a esse afastamento dos médicos da cidade, do hospital? Bom, primeiro Essa acusação, né, do colega Não tem fundamento nenhum Não tem fundamento nenhum Na realidade Nós é que estamos sendo expulsos do hospital É um depoimento, hein? Nós estamos sendo expulsos da nossa casa Muito bem Nós estamos sendo expulsos Nós que somos daqui Da nossa cidade Estamos sendo expulsos Por pessoas de fora Nós estamos sendo expulsos de dentro da nossa casa Triste, né? É isso que está acontecendo Essa é a realidade E acho que as pessoas da nossa cidade Da nossa comunidade Tem que saber disso Essa é a primeira coisa Então, isso que o colega disse Não tem fundamento Essa é a primeira coisa E tem que se esclarecer aqui A segunda coisa É que O afastamento Claro Glacir Veja bem Os nossos telespectadores também O médico De uma maneira geral O médico Ele Ele é uma pessoa Que vive Muito mais trabalhando Do que fazendo qualquer outra coisa A dedicação é muito grande Ele tem uma dedicação Pelo seu Pelo seu ofício Que é superior à média Com certeza Das outras pessoas Com certeza Ele tem amor à camiseta Mas Veja A camiseta Não paga a sua conta de supermercado Não paga a prestação Do seu apartamento Não paga a prestação Do seu carro Os equipamentos Não paga o seu equipamento Que ele precisa ter Sempre pronto para trabalhar Quando ele precisa fazer Lá A sua endoscopia Né Então Não paga o seu livro Ele tem que se atualizar Não paga o seu congresso Porque ele tem que ir para congresso Para se atualizar Então Seis meses de atraso Chega a um ponto Que fica Impossível Ele tem que procurar Outra fonte Com certeza Né E nós temos Atrasos de oito meses Ali dentro Teve até oito meses Os médicos que saíram Os nossos médicos Que saíram da UTI Estavam com um atraso De cinco meses e meio Olha só Cinco meses e meio Doutora Dentro da UTI Para nós Alincar um assunto aqui A gente conversava Sobre isso Até antes da entrevista E é uma prática Que se houve na cidade Né O número de mortes Que tem acontecido Dentro do hospital Nossos índices de UTI Antes Estava dentro De uma média Muito boa De 20 a 25% De perda Dos pacientes Né 25 a 30% Que é a média Normal É a média De qualquer Bom hospital De hospitais Os grandes hospitais De capitais E tudo A média Fica em 20 a 30% É o que nós tínhamos Então É o que nós tínhamos Aqui Antes desse Caos instalado Qual é o nosso índice Hoje de perda De pacientes Mais de 70% Mais de 70% Sem contar Aqueles que Que vão para Caxias Caxias até reclama Às vezes Que o hospital Manda para Caxias Para morrer em Caxias Quando não tem mais nada Para fazer aqui Vai para Caxias Então É triste A gente ter que dar Esse dado Estarrecedor Vamos dizer assim Chegar a um nível Que se vai para UTI Tem chance Só de 25 a 30% De sobreviver É uma coisa Muito chocante Isso se dá A esse descontrole Do hospital Esse desmando Que esse prefeito Fez Colocando pessoas Na administração Que eram políticas E ele disse Que não Que não tem gerência Sobre o hospital Quem é que indicou O diretor técnico E indicou O diretor administrativo Que hoje estão aí Foi o prefeito Então Olha Inclusive Tem uma Notícia Que eu estou te dando Agora Em primeira mão Eu estou vindo De uma reunião Do corpo clínico Agora Em que o corpo clínico Decidiu por unanimidade A sua retirada Do conselho Do hospital Mas é uma coisa grave Por quê? Porque Na realidade O O conselho Esse conselho Ele existe Assim Como está agora Há um pouco mais De oito meses E nesses oito meses Só uma vez Esse conselho Num total Ele foi Convocado Na sua totalidade Então era Aquele para inglês ver E E Houve uma declaração Do nosso administrador Francisco Isaías De que A administração Só faz o que o conselho Manda Mas Então Nós Não podemos participar disso Nós não somos comunicados Nós Nós não sabemos Na realidade O que está acontecendo Então O corpo clínico Do hospital Ele optou Por não participar mais disso Nós Foi por unanimidade De quem estava Na reunião Do corpo clínico Não Não fazemos mais parte Do conselho do hospital Eu como cidadão Olhando de fora As notícias A gente vê que Não tem mais credibilidade Essa administração Do hospital Para ir na Mídia e falar coisas São desmentidos Todos os médicos Que foram lá Após o pronunciamento Dele desmentem Categoricamente Essa médica Doutora Reck Ela está Bem Ela é autêntica Assim como a doutora Ela vai lá E pontua as coisas Que eu como cidadão leigo Entendo Que eu vejo sim Claramente Tem um embromation Enrollation E prometem Prometem E as pessoas vão lá Depois e desmentem De novo Há uma faixa Lá na frente Dizendo Desculpa Mas estamos Sem pediatra Vão ficar Os técnicos De enfermagem Se não receberem A segunda parcela Décimo e terceiro Vão entrar em greve A enfermagem Em si O corpo De enfermagem Também vai entrar Em greve O hospital Para O que Que vai acontecer Doutora É Nem assim No início Que a gente Via alguns desmandos Alguma coisa De pegar dinheiro Em banco De pagar empréstimo Aquelas coisas assim Que o administrador Não faz A gente nunca imaginou Doutora Que nós chegaríamos Nesse ponto O hospital Uma calamidade De não ter médico Para atender Os plantonistas Do PS Dizem que chegam ali E tem que ser Pagamento antecipado É essa a informação Que a senhora tem também? É essa a informação Que eu tenho também Não trabalham Se não tiver pagamento Porque vão correr Isso de não receber Sim É E esses vêm todos De fora normalmente Também São todos de fora Que pena Doutora A gente ouve o pronunciamento Do nosso prefeito Seguido Ele diz que Está pagando aquilo Que o hospital merece Que o hospital tem que Encontrar sua vocação Qual será a vocação Que ele espera Do hospital Se ela tem alguma ideia Assim quando ele faz Essas perguntas Que a gente Eu não tenho Eu não sei o que passa Pela cabeça do prefeito Isso é uma incógnita Não só para ti Para mim Eu acho que para todo mundo A vocação Do nosso hospital Ou de qualquer hospital É a do atendimento Nós temos que prestar Atendimento Mas Nós temos que ter uma coisa Em mente O hospital Ele tem Nós temos que integrar Três Partes Da população O doente O corpo De enfermagem De um modo geral E o corpo clínico E o corpo clínico Tá Esses três Entes Formam Um todo Que vão Dar sustentabilidade A esse hospital No momento em que tu afasta O médico Do hospital Que é Quem traz A divisa Para dentro do hospital Traz os clientes Para o hospital Tu traz a divisa Para dentro do hospital Tu estás afastando Uma Tu quebra o elo Tu quebrou o elo Que mantém esse hospital Tu quebrou o elo Acabou Eles plantaram E agora estão colhendo E estão botando a culpa Nos médicos E não estão encaminhando Exatamente Só que quem afastou o médico Foram eles Com certeza Os médicos não saíram Porque queriam sair Pelo contrário Para nós É muito melhor Trabalhar No nosso hospital Nós lutamos por isso Quando eles quiseram Transformar o hospital Em 100% SUS Quem foi que lutou Para que não acontecesse isso Os médicos Claro Porque uma grande Parcial da população Tem convênio Uma das cidades Onde tem maior número De convênios Exatamente E nós Justamente Não queríamos levar A nossa população Para Caxias Foram os médicos Que lutaram por isso Sem dúvida Né? Sem dúvida Doutora Nós tivemos um caso agora Que uma paciente Fez uma cirurgia Ali Um parto Dia 23 Dia 18 Teve alta Dia 23 E veio a óbito Dia 26 Mais um caso De óbito Que Não está bem esclarecido Isso aí né doutora Uma jovem de 37 anos Não está esclarecido Lamentável né Mais um caso lamentável E tem muitos aí né Tem muitos Muitos O hospital infelizmente Vai sofrer processos Por isso né E vai ser mais um passivo Que no futuro O cliente vai ter que pagar também né Doutora A senhora sim Acompanhou A campanha política Conhece o hospital por dentro Como é o funcionamento Será que uma investigação Mais a fundo Feito por Ministério Público Quem sei Sei lá De direito Não Não ia notar um movimento Atípico no período eleitoral Com relação a Tomografias Com relação a A partos Chegou a nove partos Por um dia No hospital E passou a eleição Acabou a cirurgia Essa senhora Dentro desse conhecimento Já chegou a notar Um movimento atípico Assim Quanto ao número de cesáreas Etc e tal Houve Houve um aumento sim Houve um aumento É só pesquisar os registros É só pesquisar o registro Não sou eu nem eu Que estou falando É só ir lá e ver Houve sim Houve um aumento sim Teve dias Que houve doze Até doze Doze Um médico só fazendo isso O cara é ninja então Houve Houve sim Houve um aumento É triste E Houve também sim O aumento do número de exames E tudo mais Não tem como a gente Tá lá Não tem como se negar Uma boa investigação Doutora Infelizmente Estamos Partindo Por A nossa despedida Queria lhe agradecer Mais uma vez A gentileza De vir aqui E nos esclarecer Muitas outras conversas Teremos Quero deixar As suas considerações finais E dizer sim Que é uma satisfação Falar com a doutora Não por ser médica Da família Da Tayla Mas pelo seu É um prazer Ser médica da Tayla Pelo seu pronto atendimento Nunca mede hora Quero lhe fazer Um elogio público Aqui Eu nunca tive problema De ligar para a doutora E a doutora Diz que não ia me atender E eu vejo isso Com todos os pacientes Que a senhora tem lá Muito obrigado Por ser a doutora Dessas crianças aí E deixa as palavras Finais para a doutora Encerrar o nosso bate-papo Bom Eu vou Encerrar Desejando Um feliz ano novo Para todos Para ti Para tua família Para Tayla Obrigado Que é uma graça Para todos os telespectadores Eu não vou dizer Para Ah, para os que votaram em mim Não Eu vou dizer Para toda a comunidade De Farroupilha Em especial Para os meus pacientes Que eu Os quero No meu coração E Tem uma frase Do Gabriel Garcia Marques Que eu gosto muito E Eu gosto muito de lembrá-la Amigo verdadeiro É aquele Que quando Segura tua mão Toca o coração Então Eu vou Dar a mão Para o meu amigo Aqui Obrigado Né Muito obrigado Tocando a mão De toda a comunidade Farroupilhense Muito obrigado Muito obrigado É sempre uma satisfação Falar com a doutora E Muitas outras conversas Teremos Antônio Porque a saúde Por muitos anos Vai ser debatida Na cidade E eu A minha bandeira Foi a saúde E eu vou lutar por ela Pode ter certeza disso Certeza que teremos Uma guerreira Aguerrida Lutando pela saúde Da cidade Amém Eu conheço a doutora Muito obrigado Aos telespectadores Que nos acompanharam Amanhã Vamos reprisar O programa E semana que vem Com certeza Mais um cartas na mesa Que necessariamente Não serei eu O apresentador E A gente não sabe Quem será o entrevistado Se alguém se dispõe A fazer o papel De entrevistador Ou entrevistado A TV está à disposição Porque a TV Quer colocar cartas Na mesa De todos os assuntos Em especial Os mais pujantes Os mais latentes Da cidade Porque o nosso objetivo É esclarecer E até envergonhar Algum administrador Que não está fazendo As coisas Que a população Espera E merece Nós estamos Na vigésima economia Do estado Não merecemos A saúde Que temos hoje Na cidade Ainda mais Um prefeito Que é médico E conhece a saúde Lamentável Cartas na mesa Glacir Gomes À disposição Da população Para debater Qualquer assunto Muito obrigado Uma boa noite 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 Uma boa noite